Essa é a história que a gente aprende no colégio, né? No colégio, pra que que esse saco lésio, sim, saco de pavor, quadro negro e professor, mas tanto da cultura, universidade, formatura, de laçai, pra trabalhar, pra criar! O caminho tem fuso, acorda tenso, sempre diz que tem consenso, educado e elegante, sua mulher tem um amante! Conta o ano a cada dia, esperando a fosentadoria, o destino duro, só passado, vai ficando esquerosado! Carrocando essa filha, diz que a missão está cumprida, não sabe se o descanso é eterno, vai ser no céu ou no inferno! Carroco! 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 Aldo Machado na bateria Robério Soltana no baixo Robério Soltana no baixo Robério Soltana no baixo